Uma métrica. Peço perdão, isto, as horas vão sendo longas e eu também posso enganar. Então vamos continuar em Viana, mas nesse caso não vai ser um vira, vai ser uma chula. Uma chula muito dançada nas terras de Viana, na Senhora da Agonia, ou até em frente no Santo Brinho, em Tarque, onde se dança quase todos os fins de semana. Então vamos deixar com a chula de Viana. Viana 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 E a minha vida é uma ideia qual é O que 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 é? A CIDADE NO BRASIL